O meu nome é Jorge, em Flamengo. Somos os proprietários aqui do Thalha-Sulian Azorian Butcher Shop in Bristol-Roday. Quero agradecer a todos os clientes espalhados por aí que nos têm ajudado esses anos de estudo, 16 anos de existência. Quero também desejar-lhes umas boas festas, um feliz ano de novo, para que tenham umas boas festas felizes, com amor, paz e alegria. Boas festas! Boas festas!